Cléder Wilson Barreto tem 25 anos e a 10 compõe e canta rapper, um ritmo popular e bastante difundido nas periferias. Em uma de suas últimas composições, o rapper Quedé, como é mais conhecido, cita policiais do Beperrone como marginais armados. Segundo ele, a tão polêmica letra é apenas um desabafo contra alguns policiais que violam os direitos da comunidade. Essa questão da musga é um desabafo meu, não só meu, como da comunidade também, porque todo dia nós somos humilhados, oprimidos, tá entendendo? Por policiais que não sabem agir da forma certa, tá entendendo? E é isso aí, todo dia é rotina, a gente se revolta, a gente se sente na pele, porque eu sou negro, eu canto rap, tá entendendo? Eu uso um boné dessa forma, uso trança, a galera julga, mas não procura saber quem somos agentes de verdade. Quedé nega que seja homicida e que tenha qualquer ligação com o tráfico de drogas na região do bairro Santa Cruz, zona sul de Teresina, onde mora com a família. Eu não sou homicida, nunca matei ninguém, não tenho um porte legal de arma, tá entendendo? Não sou de Brasília, eu moro aqui no Piauí, tá entendendo? Falaram que eu fui preso, um dia desse, sendo que eu nem fui preso. Falaram, estão falando um monte de coisa, só que aí, é um desabafo meu, é uma revolta minha, não só minha, mas como do povo. Isso eu ajutei tudo em uma só mensagem, tá entendendo? E desabafei, velho, tá entendendo? Desabafei. E sobre a questão do Fábio Abel, do Avelar, tá entendendo? Porque faz sentido também. Um dia eu tava ali, eu ia embora pra minha casa, no Parque Vitória, quando eu ia umas 10 horas, tá entendendo? Chegaram ali, em mim, ali na esquina ali, tem um vazio ali, chegaram em mim, me abordaram, tacaram na parede, sabe que não é certo? Tacaram na parede, me humilharam, sem eu fazer nada, sem fragante nenhum, que se eu não tinha um fragante, o certo era me mandar embora. O que eu ia fazer ali sem ter fragante nenhum? Se eu não tinha nem fragante, eu não uso. Pegaram meu boné, jogaram do outro lado do muro e mandaram eu pular o muro pra me pegar o boné. A música, que fala sobre o comportamento da corporação da Polícia Militar durante abordagens na periferia de Teresina, foi postada pelo próprio Quedé no blog do Movimento Pela Paz na Periferia, o MP3. Francisco Júnior, coordenador do movimento, não vê a música de Quedé como uma ofensa, e sim como uma forma de denúncia à postura de alguns policiais. Ali não é uma ameaça, é uma denúncia. O erro desse rap, dessa música, foi dar nome às pessoas. Quando se fala de quem comanda, podia falar o comandante, mas não precisava dar nome, porque senão torna uma questão pessoal. Mas a função do rap, do hip-hop, e principalmente dos cantores negros do hip-hop, é fazer denúncia pública da realidade que vem acontecendo. Então, cumpriu-se a função do rap, que é essa, e aí está aí o Estadalhaço na cidade, todo mundo discutindo essa situação. Ninguém está fazendo, eles não estão fazendo ameaça, pelo menos eles estão fazendo uma denúncia que a própria corporação não sabe. Qual é? Que alguns poucos policiais, porque a maioria são policiais competentes, principalmente no RON, o RON tem um bom trabalho, que eles estão usando o poder arbitrário deles para violar direitos. E aí E aí E aí